Tudo no plural. A gente sempre fala geralmente, porque a língua portuguesa sempre tem uma regrinha ou outra que acaba mudando. Mas são poucas, tá? Nesse caso aqui, precisamos acompanhar a flexão do número, no caso, sendo plural ou singular. Vamos ao exemplo. José e Clóvis são amigos de escola. Nesse exemplo, o verbo ser está aqui flexionado na palavra são, porque eu tenho dois sujeitos. Eu tenho o sujeito composto. José e Clóvis são amigos de escola. O verbo está na terceira pessoa do plural. Lembra que eu acabei de falar? Eu, tu, ele ou ela, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles ou elas, terceira pessoa do plural, porque eu tenho aqui duas pessoas, dois sujeitos envolvidos. E se eu colocasse o verbo ser, José e Clóvis, ser amigos de escola, se eu não flexionasse esse verbo, a frase ficaria incorreta. A flexão não acontece, não existe a concordância e fica até desarmônico da gente falar e escutar. Então, eu tenho aqui que está concordando com os núcleos José e Clóvis. Temos aqui, então, a concordância do sujeito composto, pois tenho dois núcleos. Temos também verbos que são impessoais. Ou seja, se eu tenho esse exemplo aqui, ó, pronome pessoal do caso reto. Ou seja, existe pessoal, uma pessoa, que aqui sou eu, pode ser ele, pode ser o João, pode ser o José. Existe um nome para essa pessoa. E aqui, no caso dos verbos impessoais, são aqueles que não possuem um sujeito. Eu não vou ter o José, ou a Maria, ou a Cláudia, ou a palavra eu, o pronome eu. Eu vou ter um sujeito dentro da frase, mas ele não vai estar dessa maneira explícita como os nomes. Mas eles surgem em oração, mesmo sem o sujeito. Por exemplo, eu tenho os dois verbos aqui citados, haver e fazer, indicando tempo. Havia um tempo, faz um ano. Então, são verbos que me indicam algum tempo, passado, presente e futuro. A concordância deverá ser feita na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, somente uma pessoa, ele ou ela. Havia dois anos que eu não viajava. O verbo haver aqui está flexionado para concordar com o sujeito eu. E está conjugado na terceira pessoa do singular. Olha a regrinha aqui, ó. Porque eu preciso que ele fique dessa maneira para seguir a regra correta. O pronome apassivador também pode acontecer. E o que é esse pronome apassivador? Nós temos essa partícula C, que vem num sentido do pronome apassivador, que é a forma de utilizar o pronome C como verbo na voz passiva. Ou seja, não está recebendo a ação e sim, desculpe, ou seja, recebendo a ação ao invés de praticá-la. Então, não está tendo a ação de praticar, que é a função do verbo. Deve concordar com o sujeito a que ele se refere. Então, aqui a regra não luta. Vamos ao exemplo para ficar um pouco mais claro. Vendem-se carros. O que é que se vende? Porque quem vende, vende alguma coisa. O que é que se vende? Carro. Então, carro se torna o sujeito da oração. O verbo vender está concordando com o carro, que é o sujeito da oração. Quando a partícula C, S, E, essa aqui, é índice de indeterminação do sujeito, a regra também é de que ela deve vir na terceira pessoa do singular. Então, vendem-se carros. Quando você olha para essa frase, aparentemente, entre aspas, vai estar na nossa aula de hoje, eu não tenho um sujeito, uma pessoa, mas eu tenho carro. Carro é o objeto que está sendo vendido. Se eu vendo, eu vendo alguma coisa a alguém. E, nesse caso aqui, o carro vai ser, então, o sujeito da oração. Tudo bem? E, nesse caso aqui, o carro vai ser, então, o sujeito da oração.